Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos responder mais perguntas. Eu tô adorando essa interatividade que tá rolando aqui entre a gente. Eu coloco normalmente um post lá, toda semana, na fanpage do Diolinux, que você pode ver aqui na tela agora. Siga a gente aí nas nossas redes sociais e também no grupo do Diolinux. Vocês deixam várias perguntas, eu seleciono algumas que eu acho que seria legal esclarecer aqui pra vocês, pra audiência aqui do canal. E vamos pra Diode! Pergunta do Gustavo Zambotti do Lago. Jonathan, se o Linux é de código aberto, não seria fácil incluir no desenvolvimento algum código que salve o que a gente digita ou acessa? Muito obrigado pela pergunta, Gustavo. É um assunto bem interessante, né? Eu acho que todo mundo que já pensou um pouco sobre essa questão de código aberto, em algum momento talvez tenha passado pela cabeça essa situação de que, já que o código aberto e todas as pessoas podem mexer teoricamente, né? Não seria mais fácil então de um usuário, de um hacker, de um cracker, né? Acessar esse conteúdo e modificar o programa de contador ou sistema operacional pra afetar as pessoas? E eu vou te dizer que não, na resposta curta. Mas como vocês bem sabem, aqui no canal dificilmente tem resposta curta, então deixa eu explicar. Uma das maiores vantagens dos programas de código aberto é porque muitas vezes existem literalmente milhares de pessoas que ajudam e revisam esse código. Então se alguém colocasse algo malicioso dentro do kernel Linux, digamos assim, muito provavelmente alguém também iria perceber justamente pelo código estar aberto, ia reportar isso e isso seria removido. Mesmo que por algum motivo isso passasse, com atualizações isso seria corrigido rapidamente também. Basta que alguém perceba esse tipo de coisa, né? E como existe muito mais gente bem intencionada olhando os códigos abertos, existem muito mais gente interessada que ele funcione perfeitamente de maneira segura, os serviços que muitas empresas oferecem estão diretamente ligados com o Linux. Então não existe interesse de que ele tenha código malicioso, pelo menos por enquanto. Mas claro que não é impossível de acontecer. Não sei se você lembra, eu fiz um vídeo até naquela época que o site do Linux Mint tinha sido hackeado e os ISOs do sistema operacional haviam sido trocadas com malware embutido. Mas como o sistema é aberto e a galera percebeu a invasão, com mais tempo ou menos tempo, o pessoal conseguiu reverter essa situação, fazendo com que esse problema tivesse um dano mínimo nos usuários. Coisa que não necessariamente acontece em programas fechados como o Windows e como o Mac. Por que isso não acontece? Porque o código fonte dos sistemas operacionais e dos programas, na maior parte deles pelo menos, não está disponível para consulta. Ou seja, é um grupo pequeno de pessoas que tem acesso aos fontes do Windows. Caso eles mesmos, por exemplo, na teoria da conspiração nível hard aqui, resolvessem colocar um malware dentro do Windows, você nunca saberia. Afinal de contas, você vai olhar o código fonte aonde. É claro que tudo isso que eu falo é de uma forma, assim, bem relativa. Afinal de contas, o usuário final nem mesmo no Linux vai saber olhar o código fonte das aplicações para fazer esse tipo de consulta e verificar. Mais do que isso, mesmo que ele tenha acesso ao código fonte, nem todo mundo é programador e nem todo mundo entende o código fonte e não vai saber identificar alguma anomalia ali dentro. Mas existem milhares de pessoas que trabalham com o Kernel Linux. O Kernel Linux é o projeto open source de maior colaboratividade do mundo. Ou seja, é o que tem mais pessoas trabalhando juntas para o mesmo propósito. Então, invariavelmente, alguém iria detectar isso mais cedo ou mais tarde. Não quer dizer que falhas não possam acontecer. Não sei se você lembra. Eu acho que até eu comentei em algum vídeo aqui. Há algum tempo atrás foi descoberta uma falha no Shorgue que existia nele desde sempre. Desde que ele tinha sido criado, praticamente. Que ninguém nunca explorou. Nem mesmo um atacante. Nem mesmo uma pessoa que quisesse prejudicar os usuários. E nem as pessoas que utilizavam o sistema detectaram essa falha. Assim que ela foi detectada, no mesmo dia ela foi corrigida, se eu não me engano. Então, é basicamente assim que funciona. O próprio Linus Torvalds comentou uma vez em uma entrevista que ele disse que nenhum sistema é completamente seguro. E que antivírus não são eficazes. Não é uma garantia de segurança. Melhor ter, no caso do Windows, do que não ter. Mas mesmo assim, não é uma garantia de segurança. É muito mais importante fechar as brechas que são encontradas do que ficar correndo atrás, através do antivírus. Para entender melhor e para finalizar aqui o vídeo, vamos fazer uma analogia com o bolo. O Richard Stallman adora comparar software com uma receita de bolo. Nesse caso, eu vou usar o nosso querido bolinho para explicar para você, Gustavo. E para vocês também, é claro. Como a identificação de uma anomalia dentro do código poderia, em tese, ser detectada. Bom, imagina que você está fazendo um bolo de chocolate. É o bolo que você mais gosta. Se você pegar a lista de ingredientes, que seria equivalente ao código fonte do programa. Você vai ter lá determinados itens. Beleza? Você conhece muito bem esse código. Afinal de contas, você trabalha com ele há muito tempo. E mesmo que você não trabalhe, você consegue reconhecer alguns padrões que existem no código de praticamente qualquer aplicação. Então, você consegue identificar certos padrões. Se você ver, por exemplo, que no meio da lista está escrito lá, veneno. Você vai começar a pensar, caramba, isso aqui não deveria estar aqui. Alguém colocou nessa receita. Colocar um veneno na receita com a intenção de machucar alguém, de prejudicar alguma pessoa. Melhor remover, né? O código fonte do Linux é como essa receita de bolo. Imagina uma receita de um bolo que milhares de pessoas estão fazendo. E de repente, alguém resolve colocar um veneno lá no meio. É óbvio que todas as outras pessoas que estão consultando o mesmo código vão achar aquilo estranho. E vão tirar. E existem muito mais pessoas interessadas em fazer um bolo gostoso que deixe as pessoas gordinhas do que um bolo que tenha veneno e mate alguma pessoa. Acho que deu pra entender, né? Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Espero ter esclarecido essa dúvida de por que os softwares abertos costumam ser mais seguros. Se você tiver mais alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Eu vou procurar responder. Ou ali nos comentários mesmo. Ou em um outro vídeo, quem sabe. Se é a primeira vez aqui no canal, você pode se inscrever clicando no botãozinho lindo do inscrever-se ali. Agora também tem um sininho. Então você pode marcar ali. Clica no sininho. Marca pra receber as atualizações do canal. Beleza? Até a próxima. Grande abraço. Valeu e falou.